Olá, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja os nossos destaques. Sessão ordinária, vários debates e votação de matérias que encerram o ano. Aprovado por unanimidade o projeto que prevê a substituição de placas físicas que tratam de legislações municipais por um único QR Code nos estabelecimentos de João Pessoa. O projeto polêmico, o chamado passaporte de vacinação, foi votado e os vereadores decidiram que em João Pessoa a população está desobrigada a comprovar a vacinação contra a Covid-19. Moradores dos bairros do Brisa Mar e Jardim Luna, a partir de hoje, convivem com mudanças no trânsito. Os vereadores levaram para a Prefeitura, especialmente para a CEMOB, reivindicações da população. As mudanças já começaram a acontecer. LOA e PPA devem ser votados na próxima semana. E no passando a limpo de hoje, o vereador Durval Ferreira. Veja agora o Jornal da Câmara, que já está no ar. Boa noite. Várias matérias foram discutidas e votadas no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa nesta terça-feira. A sessão ordinária foi intensa, participativa e cheia de debates. Entre os projetos aprovados, o do vereador Tanilson Soares, que prevê a substituição de placas físicas, que tratam de legislações municipais, por um único QR Code nos estabelecimentos comerciais, contou aí com aprovação unânime dos vereadores. E o projeto chamado de passaporte da vacinação foi o mais polêmico. Promoveu debates e foi aprovado pela desobrigação do pessoense de comprovar se foi ou não vacinado contra a Covid-19. Veja agora na reportagem de Michele Souza. A sessão de hoje foi de plenário cheio, com 27 vereadores presentes. Apenas os vereadores Tiago Lucena e Durval Ferreira participaram pelo painel eletrônico. 1.396 matérias, a maioria requerimentos, foram votadas. Sete novos projetos chegaram para o início de tramitação na Casa. A sessão não teve pequeno nem grande expediente. A maior expectativa era em relação à votação da lei orçamentária anual, sem a qual os vereadores não entram em recesso. A mensagem do Executivo com alterações chegou hoje à Casa e os prazos de apresentação de emendas e votação foram redefinidos. Novo prazo para a votação da LOI da entrega das emendas impositivas, das emendas cidadãs. É a maior comunicação da Câmara de Vereadores com a cidade de João Pessoa. A gente estipulou o prazo para o dia 22, amanhã, quarta-feira, até às 5 horas da tarde, recebimento das emendas impositivas. E para o dia 28, agora, de dezembro, a votação em plenário da lei orçamentária anual. A gente entende que está havendo várias mensagens do prefeito, está tendo algumas retificações que estão sendo feitas, algumas retiradas, mudando classificações, e isso vai ter alteração direta e pode interferir diretamente nas emendas cidadãs. A gente está falando de um recurso, de um montante que o vereador pode usar de quase R$ 700 mil para a cidade, multiplicado isso por 27 vereadores. É um recurso considerável e a gente tem que ter toda a atenção com isso. Na pauta da ordem do dia, 15 projetos foram votados, entre eles, o do vereador Tanilson Soares, propondo a substituição dos cartazes ou similares obrigatórios em estabelecimentos comerciais por um único cartaz contendo um QR Code. Os parlamentares também leram e aprovaram o memorando pedindo a prorrogação da CPI da Banda Larga por 90 dias. Em seguida, eles passaram a analisar matérias que estavam em comissões, a maioria de interesse do executivo. Os vereadores da oposição protestaram, no entanto, em relação a mais um remanejamento de verbas da educação. Mas, para a liderança da prefeitura na casa, o balanço do dia foi favorável. Já são 94 milhões de reais que saem da educação para remuneração de professores e se colocam para custeio, para pagar merenda escolar, para pagar restauração de unidades escolares. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Não se está valorizando os professores e professoras. E a prefeitura, ao invés de dialogar com o professor ou com a professora, eles retiram, suprimem dinheiro e deixam e pioram a qualidade de vida desses professores que merecem, já estão há muito tempo nessa pandemia, trabalhando mais do que estivessem na unidade escolar. Foram matérias de extrema relevância para a cidade, como, por exemplo, a ajuda de custo que será dada aos estudantes que foram selecionados pelo Balé-Bolchói, como, por exemplo, a realocação orçamentária dentro da Secretaria da Educação, que permitirá a reforma e a reconstrução de unidades escolares, como a aquisição de equipamentos tecnológicos para professores e para alunos. Destacar também a regulamentação dos consignados, adequando a lei municipal, a lei federal já em vigência, como a reestruturação do quadro organizacional da Prefeitura Municipal de João Pessoa, dando mais agilidade, atendendo aos apelos da modernidade, já que essa era uma estrutura que estava vigente desde 2005, de lá para cá um pool de serviços foi aberto, várias ações em favor da cidade de João Pessoa. De tal sorte que a gente, já quase no finalzinho do ano, a gente tem uma visão de que nós fizemos um trabalho muito positivo. Já no final da sessão extensa, o passaporte sanitário foi novamente discutido e polemizado em plenário. Dessa vez, o projeto do vereador Carlão, pela não obrigatoriedade da exigência. Foi uma votação polêmica e de placar apertado a favor da não obrigatoriedade. Muito contente, a Câmara Municipal se posiciona e diz não ao controle social. Porque a questão do passaporte sanitário, gente, não é a questão de saúde pública, é uma questão de controle social. Saúde pública, as pessoas estão vacinadas e estão sem o Covid, porque as pessoas vacinadas podem estar com Covid. Então, qual era? Cobrar testes, fazer campanhas educativas, descanseamento, todas essas coisas que não estão acontecendo mais. Não é um papel, dizendo que você se vacinou, que vai garantir que você não vai contaminar, nem transmitir doença, nem muito menos não estar com a doença. Olha, justifiquei meu voto em plenário por todas as razões que havia colocado no papel na CCJ, sendo favorável ao projeto do vereador Fernando Milanês e contrário ao projeto do vereador Carlão. Eu respeito o plenário, todavia fiz questão de deixar registrado nos anais dessa casa que eu sou a favor da ciência, eu sou a favor da vida e não poderia jamais votar contra. Os números não mentem. Limpamos a pauta, todas as matérias do executivo votado, aeroclube, liberação de parque, todos os projetos, não existe mais nenhum projeto em pauta que a gente zerou a pauta no dia de hoje. Estamos com a nossa meta agora de, amanhã o prazo de apresentações de emendas a LOA e a UPPA para terça-feira votar o orçamento e entrar num recesso parlamentar com todas as matérias votadas. Eu acho que a casa dá um sinal, um passo na frente de produção e está de parabéns aos vereadores até com uma matéria tão polêmica que foi discutida no dia de hoje, mas a casa não pode deixar de enfrentar esse debate. Nesta quarta-feira, às 9 horas da manhã, a Câmara Municipal de João Pessoa vai realizar a sessão solene para a entrega do título de cidadã pessoense à pastora Cláudia Roberta Pimentel Barbosa. Ela é de Campina Grande. Nesta quinta-feira, já com emendas impositivas e propositivas entregues pelos vereadores, os relatores da LOA e do PPA, o vereador Carlão e o vereador Bosquinho, finalizam a redação dos documentos. E a previsão é que, na próxima sessão ordinária, marcada já para a próxima terça-feira, dia 28 de dezembro, a lei orçamentária anual e o plano plurianual sejam votados em plenário. Portanto, a próxima sessão ordinária será terça-feira, dia 28. Nós vamos acompanhar, transmitir tudo e você vai poder acompanhar de casa, do trabalho, onde você estiver. Olha, na última quinta-feira, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou uma sessão extraordinária, remota, para a votação de cinco matérias. A convocação foi feita pelo presidente da casa, o vereador Dinho Dosley, para a apreciação dos projetos de lei ordinária vindos do Executivo. As matérias foram votadas em caráter de urgência, por se entender que se tratava de utilidade pública. Entre as matérias, estavam as que previam remanejamentos orçamentários necessários para o pagamento da folha de pessoal da Prefeitura da Capital. No dia seguinte, na sexta-feira, os servidores ativos e inativos da Prefeitura receberam o salário antecipado do mês de dezembro. Na mesma semana, eles haviam recebido a última parcela do 13º. A expectativa da Prefeitura era incrementar a economia no município. A Câmara Municipal de João Pessoa entregou o título de cidadão pessoense ao juiz de direito João Batista de Vasconcelos. A solenidade que entregou o título de cidadão pessoense ao juiz de direito João Batista de Vasconcelos foi prestigiada por familiares, amigos e parceiros profissionais do homenageado. A solenidade foi proposta pelo vereador Duval Ferreira. Ele destacou que a honraria teve a participação do ex-vereador Dejanilson Fonseca em representação. Esse título foi o ex-vereador, amigo nosso, Dejanilson da Fonseca que deu esse título ao doutor João Batista. O doutor João é uma pessoa maravilhosa, tem relevante serviço prestado a João Pessoa, a Paraíba, é um grande juiz e nada mais justo do que fazer essa homenagem ao doutor João Batista. O homenageado João Batista de Vasconcelos agradeceu pela honraria e falou da trajetória de sua família de comerciantes desde Juazeirinho, no Cariri Paraibano, até as realizações na capital paraibana. Para um garoto que chegou nesta cidade com 10 anos de idade após 50 anos de atuação aqui nesta minha cidade já me sentindo, inclusive, por usurpação, digamos assim, cidadão pessoense pela forma como a cidade me recebeu, me acolheu a mim e a toda a minha família por todas as oportunidades que me foi dada a mim e a todos os meus eu me sinto plenamente gratificado e honrado com uma comenda tão salutar e tão significante para a minha vida. E a Câmara Municipal de João Pessoa concedeu o título de cidadão pessoense ao professor de capoeira Márcio Rodrigues de Lima conhecido como Mestre Raposão. Márcio Rodrigues, conhecido como Mestre Raposão nasceu em São Paulo e vive na capital paraibana há mais de 30 anos. É conhecido pelo trabalho que desenvolve através da capoeira levando a arte para instituições como a FUNAD escolas públicas e praças da cidade. Quando eu cheguei aqui, a capoeira era muito isolada se encontrar uma capoeira, se encontrar ou numa praça ou numa quadra era muito difícil de encontrar. Aí eu comecei a participar de um grupo local, comecei a desenvolver eu tenho uma forma diferente de ver a capoeira e daí comecei a introduzir, é tanto que eu fui o primeiro a dar aula em academia aqui em João Pessoa. A homenagem que tornou o Mestre Raposão cidadão pessoense de fato e de direito foi proposta pelo vereador Júnior Leandro. Nós que moramos aqui em João Pessoa, que sempre frequentamos os bairros principalmente os bairros mais carentes, a gente viu a capoeira começando a surgir aqui na cidade, ali pela década de 90 quando a gente era bem jovem. E a gente já ouvia falar no nome do Mestre, o Professor Raposão e o trabalho que ele fazia dentro das comunidades. E aí o Mestre, desde que chegou aqui na cidade de João Pessoa ele vive apenas de capoeira, passando a capoeira para as crianças faz um trabalho exemplar na FUNAD com crianças com necessidades especiais há mais de 15 anos. então ele tem um trabalho aqui para a cidade, uma importância enorme para os munícipes da cidade de João Pessoa então era uma vontade nossa e assim que a gente assumiu aqui na Câmara Municipal a gente pautar a cultura da capoeira a cultura nossa, que fala de nossas raízes desde o início da cidade de João Pessoa e o pontapé inicial para pautar essa modalidade aqui na Câmara Municipal será nada mais justo que o título de cidadão pessoense uma forma de gratidão que o município vai dar para o Mestre Raposão por todos os serviços prestados à população de João Pessoa Grande honra de receber, não esperava o olhar dele, de me ver como profissional e fazer essa homenagem, ele tem todo o meu apoio e meu carinho A Prefeitura abre ponto fixo de testagem para a Covid-19 na FIEP A repórter Meire Alves traz as informações Oi Rosa, pois é, olha só, a partir desta terça-feira a Prefeitura de João Pessoa vai manter um posto fixo de testagem para a Covid-19 instalado na Federação das Indústrias da Paraíba, a FIEP no bairro Trincheiras, próximo ao Pavilhão de Chá O horário de funcionamento será das 8 da manhã ao meio-dia de segunda a sexta-feira E de acordo com a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Aline Grise no local serão realizados os testes de RT-PCR aquele que é feito através da coleta da secreção nasal e da farinde além do teste sorológico que analisa o sangue da pessoa A recomendação da secretaria é que as pessoas procurem posto físico caso apresentem sintomas de Covid-19 como por exemplo febre, tosse, cansaço e perda de olfato e paladar dentre outros sintomas Nesta semana e na próxima, excepcionalmente devido às festividades de Natal e Ano Novo o posto físico não funcionará nos dias 24 e 31 já que a prefeitura determinou o ponto facultativo O posto de testagem voltará a atender ao público normalmente na próxima segunda-feira, dia 27 Olha só, para ter acesso ao teste A pessoa precisa levar documento com foto e CPF além do comprovante de residência atualizado com o CEP Rosa E a repórter Sueli Gonçalves chega agora falando sobre os feriados do final do ano A prefeitura já decretou o ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro Sueli Isso mesmo, Rosângela, nos dias 24 e 31 de dezembro véspera de Natal e de Ano Novo serão pontos facultativos A Secretaria de Administração determinou o ponto facultativo em virtude das festividades de fim de ano mas garante a manutenção dos serviços essenciais nesses dias e nos finais de semana que se seguem Nestes dias, o expediente facultativo os serviços de urgência e emergência dos hospitais assim como o SAMU e Defesa Civil estarão funcionando Além disso, os serviços de coleta de lixo domiciliar dos agentes de mobilidade urbana da Guarda Municipal e os agentes de controle urbano também estarão em atividade Volto com você, Rosângela Vamos a um rápido intervalo No próximo bloco nós trazemos o quadro Passando a Limpo com o vereador Durval Ferreira Eu volto já já A Câmara Municipal de João Pessoa acelerou Em menos de seis meses, mais de 5 mil matérias foram aprovadas Os vereadores fizeram leis para punir os furafilas e garantir vacinas para os grupos prioritários E estão em ação, fiscalizando, cobrando Na barreira do Cabo Branco, nas escolas Postos de saúde, no transporte público Câmara Municipal de João Pessoa A minha casa, a sua casa A casa do povo, se liga na Câmara Quero começar o meu discurso dizendo que como vereador vou priorizar a área da educação Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor Queremos priorizar também a construção de mais casas populares Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade Vamos também priorizar Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor Câmara Municipal de João Pessoa A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta Fala cidadão, qual a função da Câmara dos Vereadores? Você sabe dizer quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa? Muita gente não sabe quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa Não sabem diferenciar a Câmara da Assembleia Legislativa ou mesmo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal Muitas vezes confundem o que é dever da Prefeitura com o que é dever da Câmara dos Vereadores E para comprovar se realmente existe tanta dúvida e confusão nada melhor do que perguntar para os moradores da cidade o que eles pensam Câmara Municipal É lá que se cria o novo Lugar onde se dá aval E ainda é a casa do povo Eu sou da Câmara dos Vereadores Eu acredito que seja Algo que seja para fortalecer a população Tipo no sentido de Os vereadores Têm que se juntar para Crescer mais a cidade A Câmara dos Vereadores eu acho que tem que ter Esse olhar Eu acho que nossos 27 representantes Têm que ter esse olhar para a nossa cidade Para estar claro Vendo as parcerias com o Governo do Estado Com o Governo Municipal Para ver que cada vez mais Essas coisas da Câmara Municipal estarem avançando Eu digo essas coisas da Câmara Municipal Mas os nossos vereadores e vereadoras Apresentar projetos para facilitar a abertura de negócios Eu acho que os vereadores deveriam trabalhar Assim, incansavelmente Porque eles trabalham incansavelmente atrás do voto Então trabalhe também para a segurança Para a limpeza Desenvolvimento da cidade Está entendendo? Responda o nosso voto Logentes para criar a infraestrutura Para atrair investimento E para facilitar aquilo que não tem negócio Para oferecer emprego a essa massa de jovens Que está aí sem esperança Principalmente jovens da periferia Como a gente pode ver Tem muita gente que não sabe ao certo Quais são as funções da Câmara dos Vereadores de João Pessoa E olha, isso é comum A literatura sobre esse tema Mostra que é assim no Brasil todo Então o desafio é informar as pessoas Porque quando elas ficam sabendo Podem cobrar Podem exigir mais E podem também ajudar A Câmara dos Vereadores A desempenhar o seu papel Que é tão importante para a comunidade Um oferecimento Câmara Municipal de João Pessoa Voltamos agora com o segundo bloco do Jornal da Câmara Este ano a Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana Da Câmara Municipal de João Pessoa Realizou várias visitas em locais diferentes da cidade Observando de perto e conversando com a população Sobre os pontos considerados gargalos no trânsito Especialmente em horários de pico Um desses locais visitados pelos vereadores Foi o bairro do Brisa Mar Nós mostramos aqui no Jornal da Câmara Hoje agentes da CEMOB logo cedo Estavam no bairro orientando a população Entre os bairros do Jardim Luna e Brisa Mar Sobre mudanças de circulação e sinalização em diversas ruas O objetivo é melhorar o trânsito E evitar conflitos e congestionamentos Nos horários de maior fluxo de veículos Várias mudanças podem ser observadas Como alteração na sinalização das placas Pintura de faixas de pedestres Delimitação de locais de estacionamento E mudanças de sentido de algumas vias A Prefeitura Municipal de uma pessoa Publicou o edital e abre inscrições Para o programa de microcrédito social O Eu Posso Quem traz os detalhes é a repórter Sueli Gonçalves As inscrições para o segundo edital Do programa de microcrédito social Eu Posso Começam amanhã, Rosângela Ao todo serão mil vagas disponíveis Sendo 500 para pessoas físicas E as outras 500 para pessoa jurídica De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho O valor concedido para o empreendedor Pode chegar a 5 mil reais As inscrições serão disponibilizadas A partir das 10 horas da manhã Exclusivamente pela internet No site EuPosso.JoãoPessoa.pb.gov.br O programa é voltado Para empreendedores formais e informais Maiores de 18 anos Ou legalmente emancipados Residentes e domiciliados No município de João Pessoa Também é destinado A pessoa jurídica Sediada na capital paraibana Com no mínimo 6 meses de formalização E cadastro ativo Junto à Receita Federal Mais informações Podem ser obtidas No próprio edital Ou pelo WhatsApp No número 986458768 Rosângela A Prefeitura Municipal de João Pessoa Vai fazer o censo Dos aposentados e pensionistas A atualização dos dados Está sendo feita de maneira presencial Quem traz os detalhes É a repórter Meire Alves Meire Oi Rosa Pois então Olha só O censo dos aposentados e pensionistas Está sendo feito presencialmente Junto com a prova de vida E para isso é preciso fazer o agendamento No site O endereço é IPM.pb.gov.br Ou através do telefone 3222-1005 O IPM funciona de segunda a sexta-feira Das oito da manhã Às duas da tarde E de acordo com a superintendente Do Instituto Caroline Agra Houve uma grande dificuldade Por parte dos aposentados Em fazer o cadastro Pela internet Caroline Agra Ressalta Que a prova de vida É feita no mês De aniversário Do aposentado Ou pensionista E que todos Devem ficar atentos Aos documentos necessários Para o atendimento Ainda segundo a superintendente Todos os serviços De instituto Podem ser feitos Pela internet Exceto a prova de vida O Instituto de Previdência Do município De João Pessoa Fica localizado Na rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia Número 166 No bairro Do centro Rosa O vereador Convidado No passando A limpo de hoje É o vereador Durval Ferreira Por 10 anos Ele foi presidente Da Câmara Municipal De João Pessoa Experiente Ele assume O nono mandato E fala agora Do trabalho Em 2021 Olá E passando A limpo Conosco hoje O vereador Duval Ferreira Muito experiente Aqui na Câmara Municipal De João Pessoa E vai fazer um resumo Das principais ações Durante esse ano De 2021 Seja bem-vindo Ao passando a limpo Vereador Para a gente começar O senhor esse ano Apresentou a solicitação Para criar o Fundo Municipal Da Ciência e Tecnologia Olha veja só Nós criamos esse Fundo Municipal De Ciência e Tecnologia Que é uma disciplina Da gestão financeira Além de criar Como uma das fontes De recursos A venda do lixo eletrônico Com destinação Ecologicamente correta E esses recursos Se virão para o incentivo A pequenos negócios Do patrocínio De campanhas De preservação Do meio ambiente Na pesquisa E do desenvolvimento Dos projetos Da áreas de ciência E tecnologia e inovação Da cidade de João Pessoa Então esse fundo Foi criado justamente Para beneficiar esta área A área é essa Que a gente pode Sabe perfeitamente Que isso só traz benefício Para o povo de João Pessoa Então esse fundo Foi criado para isso Nós temos hoje A Secretaria de Ciência e Tecnologia Fazendo um grande trabalho E esse fundo Era necessário Que fosse criado Para que houvesse Esse desenvolvimento Para que esse fundo Pudesse Como nós acabamos de falar Com essa reciclagem Com essas coisas Que nós estamos vendo Inclusive o fundo Vem praticamente Desses assuntos Que nós acabamos de falar Entendeu Então é muito bom E foi criado E foi aprovado Por unanimidade Pela Câmara E o prefeito Realmente Atendeu O nosso pedido O senhor também tem Um olhar Com relação A criança e o adolescente Inclusive Para dar prioridade Para que ele se matricule Em próximos de casa Quando tem pais Ou responsáveis É verdade Nós criamos assim Um projeto Para que as crianças Que moram Por exemplo No Valentina Figueiredo A criança mora lá E às vezes A matrícula só existe No centro da cidade Só existe Em outro bairro E a gente fez com que Criamos esse projeto Para que as crianças Que morassem Em determinado bairro Estudassem No mesmo bairro Que ele realmente mora Porque ficaria muito assim Dispendioso A mãe tem dois filhos Estudando Numa escola Mora no Valentina Figueiredo Estudando numa escola No centro da cidade Ou no alto do Mateus Pegaria um transporte Ou dois Tá entendendo Então o gasto Seria muito grande Então a gente criou Uma lei Para que desse prioridade A essas crianças Estudarem na escola Do mesmo bairro É muito bacana Esses projetos Que nós citamos agora Os dois Eles já foram aprovados Já estão aprovados Tem alguns que estão Em tramitação Tem vários que estão Em tramitação E nós Estamos aguardando Já foi aprovado Alguns pela Comissão De Justiça Da qual eu faço parte Com mais seis vereadores E estamos aguardando Essa tramitação Tem alguns projetos ainda Como nós acabamos de falar Temos um projeto Que cria o Conselho Municipal De Ciência e Tecnologia Que é o espaço Onde vai ser definida A política pública Da Ciência e Tecnologia E inovação Do nosso município E acompanha As ações da área Nós temos ainda O projeto Escola que cuida E trata Da inclusão Na grande curricular Do município De palestras educativas Apropriado para a idade Com o objetivo De prevenir O abuso sexual infantil Desde a conscientização Dos pais Professores Até a promoção Do alto De defesa Da criança Temos ainda Outro projeto Que cria a reserva De 5% Das unidades habitacionais Dos programas municipais Para as mulheres Vítimas de violência Doméstica familiar E temos ainda Um projeto Que cria Um programa De prevenção E combate A violência Nas unidades Educacionais Do nosso município Que disciplina A criação E a manutenção Do protocolo online Para o registro De ameaça Agressão física Ou verbal Com fácil acesso E uso Com a ampla divulgação Integrado Com as unidades Educacionais Como também O disciplinamento De equipes Multidisciplinar E campanha De conscientização E de outras violências E para Senão a gente vai Nós temos muitos projetos Ainda em tramitação Mas temos ainda O projeto Que cria o programa De prevenção Ao combate A violência Isso aí Acabamos de ler Então esses projetos Estão em tramitação Então para o ano que vem A expectativa É a aprovação dele Mas como é que o senhor Está esperando já O ano de 2022 Olha Esperamos esse ano De 2022 Que seja melhor Do que o de 2021 Essa pandemia Atrasou muito E não foi pouco não Atrasou muitas coisas Tanto na área De beneficiar o povo Através dos projetos Dos vereadores Inclusive do vereador Duval Como também No setor financeiro Muita gente Sentiu-se abalado Com essa pandemia Então nós confiamos Em Deus Que agora em 2022 As coisas irão Se acalmar O povo ficará Mais obediente a Deus E quando essa doença Vai embora De uma vez Não só da Paraíba Não só de João Pessoa Mas do mundo inteiro Com certeza Então muito obrigada Pela sua participação Vereador E esse foi o Passando a Limpo De hoje Com o vereador Duval Ferreira Nós ficamos por aqui Você acompanha A nossa programação Nos canais oficiais De comunicação TV Câmara Você já sabe Canal aberto 6.2 Pela NET Canal 23 Rádio Câmara FM 88.7 Youtube TV Câmara JP E no portal Da Câmara www.joampessoa.pb.leg.br Já está aí no seu vídeo Obrigada pela sua audiência Até a próxima edição A Câmara Municipal De João Pessoa Apresenta Qual a função De um vereador Você sabe dizer Quais são as funções De um vereador Muita gente não sabe Quais são as funções Dos vereadores Não sabem diferenciar O trabalho de um vereador De um deputado estadual Federal Ou mesmo De um senador Muitas vezes Confundem O que é dever Do prefeito Como um dever De um vereador E para comprovar Se realmente existe Tanta dúvida E confusão Nada melhor Do que perguntar Para os moradores Da cidade O que eles pensam O que danado faz Um vereador Favor Não Ele tem como obrigação A elaboração de leis E também A fiscalização Oh vereador Oh vereador Tem como o senhor Arrumar para a gente Uma praça Puxa Isso quem tem que fazer É o prefeito O vereador Vai lá Fiscalizar Para ver se a obra Está andando direito Não adianta Ele querer Se meter no estado Aí já é coisa Para deputado O negócio dele É na cidade Criando leis E projetos Que beneficiam A população Sendo constante E eficaz Na fiscalização Fazendo bem E agindo Com a verdade Procurar as leis Para a gente Ser melhor a cidade Ter transparência Com o povo Porque Queira que não queira Eles são Forçando a gente Do povo Tem que ter transparência A primeira função De um vereador É fazer leis Criar leis De âmbito municipal Afinadas com as necessidades Da cidade E dos seus moradores Fazendo os projetos De lei Colocando as emendas As impositivas As positivas E estarem cada vez mais Investindo mais Na nossa cidade E fiscalizando Claro O prefeito A segunda função Do vereador É representar O cidadão Ser a voz Da população Na câmara E você tendo Essa segurança Essa representatividade Dos vereadores De levar O nosso anseio Para as autoridades Maiores Ajudar A assessorar A prefeitura Através das indicações No desenvolvimento De políticas públicas Municipais Está sempre ali Procurando saber O que a gente precisa O que a gente está Precisando Para trabalhar A quarta função Do vereador É fiscalizar E controlar Os atos Do poder executivo No caso O prefeito E os secretários Municipais Como a gente Pode ver Tem muita gente Que não sabe ao certo Quais são as funções Do vereador Então o desafio É informar As pessoas Porque quando elas Ficam sabendo Podem cobrar Podem exigir mais E pode também ajudar O vereador A desempenhar Seu papel Que é tão importante Para a comunidade Um oferecimento Câmara Municipal De João Pessoa Como a da vírus É uma coisa Que é muito feia Ela pode fazer Muitos clipes maus Para não se contaminar Você precisa Tomar cuidado Identificar-se máscara Tomar vacina Botar álcool Botar álcool De novo Vacina outra vez A gente precisa Ficar em casa Se for para cheio de casa Usem máscara E álcool em gel Toda vez Voltar da rua Tomar banho Quando chegar Com algum sapato sujo Passar álcool Na sola Depois disso Lava O sapato Tem que ficar Longe das pessoas Que estão Sem máscara Se você for pai Ou mãe Cuide muito bem De você Porque você tem filho Para criar Eu não vou mais Para o colégio presencial Eu fiquei triste Por isso Mas é para o meu bem Para não Não aconteceu nada De ruim comigo A gente passou um bom tempo Trancado dentro de casa Aí esse ano Está praticamente A mesma coisa Essa doença É muito forte Pode matar várias pessoas Quando a vírus Acabar Eu vou para um parque Que tem piscina De bolinha Embaixo Mas quando Passasse Passasse mesmo Nossa Todo mundo Que eu chegava Que eu ia ver Na rua Eu ia dar um abraço Eu ia dar um abraço Eu ia dar um abraço